Louvai a Deus, Criador e Senhor do Universo Louvai a Deus, Livro de Destino Adverso Vinde ao redio, fugir ao mundo hostil Vinde em tomar novo verso Louvai a Deus, Conselheiro e Rei Destino Que nos liberta e guarda do mal mais profundo Pois nosso Deus, Protege os Filhos Céus Em seu regaço fecundo Louvai a Deus, Que vos mostre o caminho corrento E vos obriga na graça de seu puro afeto Vem ser o bom e o engano fatal Eis o Divino Decreto